Camila Rodrigues, que está comigo ao vivo, ela está na BR-153, onde uma mulher morreu atropelada. Agora, o que chama a atenção, Camila, é que essa mulher morreu atropelada a poucos metros de uma passarela, né? Boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, esse acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã na BR-153, no sentido Aparecida e Hidrolândia. Foi em Aparecida de Goiânia e o que chama bastante a atenção foi justamente ter sido a 80 metros de distância de uma passarela pra ela fazer ali a passagem insegura, né? Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, ela foi atropelada por um motociclista, não resistiu aos ferimentos, morreu no local e o motociclista foi levado com alguns ferimentos pro Hugo. Já já a gente atualiza o estado de saúde dele. E é justamente isso que a gente quer fazer, alertar a população sobre a importância do uso das passarelas pra fazer essa travessia das BRs, né? Das rodovias federais e também estaduais. A gente tá aqui com o Nilton Moraes, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, pra falar um pouco mais sobre isso, né, Nilton? Que chama a atenção do acidente de hoje, uma jovem de apenas 20 anos de idade acabou sendo atropelada, morreu a 80 metros de uma passarela, né? Se ela tivesse optado, teria resguardado a sua vida, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde a você, boa tarde a Luares, boa tarde a todos que nos acompanham. Camila, o que mais nos preocupa nesse levantamento que nós fizemos agora à tarde, ou aliás, no final da manhã, nos últimos cinco anos são 17 vidas perdidas e 65 pessoas machucadas e bem machucadas em função desses atropelamentos. Esse perímetro urbano de Goiânia, a Aparecida, nós temos hoje 17 passarelas, talvez até precisasse mais, mas o que mais nos preocupa é exatamente você morrer a 10, 20, 30 e como hoje, 80 metros de uma passarela. É importante que as pessoas entendam que é um espaço criado exatamente pra promover, pra dar segurança, pras pessoas que fazem essa travessia, mas nunca fazer esse espaço ser atravessado a pé em locais inadequados, em locais perigosos. Aqui mesmo você vê, é um local onde você tem uma cerca, né? Uma tela que proíbe essa travessia, mas bem naquele rumo do poste ali já tem um espaço que as pessoas quebraram, que as pessoas cortaram pra fazer essa travessia. preferem arriscar a própria vida do que fazer a travessia em segurança. O Sidney Almeida tá mostrando aí pra gente, Oluares, as imagens ao vivo aqui da BR-153, a gente tá bem pertinho aqui do bairro Feliz, que mostra justamente esse vão que tem, né, nessa parte aqui central, nesse canteiro central aqui, que tem essa parte de concreto e logo em cima, logo acima, tem essa tela de proteção. E essa tela, ela é inteiriça. E aí não tem esse vão aí perto do poste. Inclusive lá embaixo também, onde a gente tava, a gente consegue ver um vão ainda maior. E aí o que as pessoas fazem? Elas cortam, né? Elas tiram essa tela pra justamente passar ali por baixo. E a gente tá aqui a 10 metros, poucos passos de uma passarela, né? Ou seja, as pessoas não resguardam. Existe alguma motivação pra isso, ô Newton, das pessoas estarem tão pertinho de passarelas, mas optarem por fazer essa travessia, que é muito mais arriscada e perigosa? Olha, eu entendo que até a gente, o poder público, deve trabalhar mais na questão educativa, de sempre estar alertando, sempre estar orientando, como nessa matéria agora há pouco, sobre a necessidade das pessoas entenderem que a vida dela vale mais do que qualquer coisa arriscada, como nessa travessia. Mas ao mesmo tempo também, chamar a atenção das pessoas pra mostrar que hoje, essa BR-153 é a maior avenida de Goiânia. Nós temos aqui, em média, principalmente daqui a pouquinho, uma faixa de 6 mil veículos por hora. Como é que eu vou arriscar com mercadorias, com pacotes, com crianças, fazendo essa travessia sem segurança? Então é lembrar que a vida é o maior patrimônio que a gente tem. Então vamos fazer a travessia exatamente no local permitido e adequado. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Newton Moraes, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Volto com você no estúdio, Loares. Obrigado, Camila. Ou seja, às vezes você dá um pouco de volta, anda um pouquinho mais, mas consegue aí, gente, fazer a travessia com segurança, né? Obrigado, Camila. Obrigado mesmo.